Muito bom dia os ouvintes do programa Unidos na Fé e do site também Unidos na Fé www.unidosnafé.com Estamos aqui no campo de futebol aqui da 608 barra 610 E aqui nós estamos com o nosso irmão Luiz Roberto, o pessoal aqui em São Paulo conhece como Bigudo Luiz Roberto é da igreja Adventista do sétimo dia aqui na 606 E ele está fazendo um trabalho excelente com as crianças aqui no setor Você pode ver aqui um monte de crianças, inclusive aqui está o meu filho Thales fazendo parte da equipe, do projeto Cada um mais simpático, mais bonito que os outros E aqui os jovens brincando, você pode ver aqui alguns outros jovens Jogando, com os bons e outros ruins, mas o importante é que todos vão ficar bons E aqui eu gostaria de conversar um pouco com o Luiz Eu gostaria que o Luiz dissesse para a gente quando começou esse projeto Aquilo que mais te motivou a estar nesse projeto Esse projeto nós começamos ele em janeiro de 99 Fizemos 10 anos agora Com os nossos 10 anos de fundado, nós fomos premiados com o campo pelo governador Que está aí o campo aí que está para os negramados Estão vindo um campo para eles, exclusivo para eles A minha própria paixão é que eu sempre fui criado dentro desse futebol E através do futebol, não aprendi a não fumar, não beber Tudo que não quiser roubar, porque o futebol ele ensina e tira a gente disso Quem gosta do futebol, larga todas as outras coisas para o futebol Então eu fui criado assim e entreguei na mão de Deus Hoje não ganho nada, como há muitos anos Desde os 9 anos que a gente está aqui A gente conseguiu uns 5 meses receber 400 reais O que é 400 reais para mim, no mensal? Para quem tem uma família, não é nada Mas o meu maior interesse é tirar esses garotos da rua Estão aqui comigo segunda, quarta e sexta-feira Já perdi dois alunos que, graças a Deus, esses não conseguiu ficar no nosso destino Foi para a droga, um já até morreu Entendeu? Então eu não quero que aconteça com esses hoje Então meu filho é o último ano de educação física É um dos professores O outro é meu sobrinho também, último ano de educação física Então nós temos aqui pessoas capacitadas Viajamos tudo, porque todas as viagens são bancadas pelos alunos Porque a gente não tem ajuda, patrocínio de ninguém A gente corre atrás, as portas são fechadas Entendeu? Não sei que critério o governo usa Então a gente faz mesmo por amor Por amor, porque recompensa a gente não tem E qual é o uniforme principal do time? Para que o nosso amigo possa conhecer A escolinha de futebol massa real Ela foi fundada em janeiro de 99 Está aqui o calção também Mas esse aqui a gente só faz para viagem Nem todos tem, porque não tem condições de comprar E quando faz a viagem, a gente faz por quê? Sai mais barato Eu mando fazer 60, então o preço que custa Um aí fora, que é o caso do Flamengo Mesmo kit aqui, se ele faz esse colinho de Flamengo É 200 reais E ainda paga mensalidade Aqui nós cobramos o ano passado, esse aqui 60 E não paga mensalidade E eu gostaria que você desse o seu telefone de contato Para aquelas pessoas que de repente querem ajudar A escolinha Algum empresário que está ouvindo o site agora www.unidosnafé.com Ou através da rádio 99,9 100.5 Ou 98,1 E as três rádios hoje Hoje nós estamos com essa programação E você que está nos ouvindo agora E que quer dar um apoio Com camisetas, calções, meões, chuteiras Bola, tênis É, essa escolinha está precisando muito da sua ajuda Você que é político, empresário Que queira abraçar esta causa Porque infelizmente muitas pessoas Querem abraçar a causa no período eleitoral Nós estamos precisando, é agora E se você pode nos dar esse apoio Eu gostaria que o Luiz desce o telefone Tiver alguma conta que você possa depositar Ou o local onde eles possam te encontrar Meu telefone é 3357 5036 9623 33 344 Eu principalmente Eu, por eu ser evangelho Eu prefiro nem dinheiro Eu queria que trouxesse material Porque dinheiro O pessoal diz que a gente corrompe Pega dinheiro e faz outra coisa Então, que me traga bola Rede Camiseta Coletes Isso aí pra mim já é o suficiente Não precisa de dinheiro Porque o dinheiro Se trazer o material O meu trabalho vai continuar sempre Agora, se alguém Quer ajudar Eu tenho quatro professores E eu que não ganhamos nada Aí, qualquer um Que vier a conversar com a gente Ajudar a nós Nós vamos receber de bom coração Onde é o escritório do time? Nós hoje não temos Estamos na rua Porque nem isso nós temos que pagar uma sala Eu tenho documentos De todos esses garotos Certidão Tudo dentro da minha casa Caixas encaixotadas A bola eu me levo pra guardar Os colheiros Surgiu o que levo pra lavar Nós não temos Nós queremos alugar uma sala O que? 300 reais aqui pra gente fazer isso Não temos Entendeu? Nós estamos aqui com o rapazinho Ricardo Bruninho, você sabe Não tem vergonha Não, mas eu não sei né Esse aqui é um jovem simpático Qual o seu nome? Bruno Bruno, tem quanto tempo Você tá aqui na escolinha? Tem uns 4 anos já 4 anos E o que mais te marcou Fazendo parte dessa escolinha? O que mais te deixou motivado? Jogar Jogar, jogar fora Ir pra Caldas Então tá certo Tá aqui também um outro rapaz Muito simpático Qual o seu nome? Fernando Fernando Tem quantos anos? Eu? É Eu tenho 13 13 Quanto tempo você tá aqui na escolinha? Uns 4 Uns 4 anos O que mais te deixa feliz aqui na escolinha? Ah, participar da escolinha Ajudar muito tudo Então tá certo Eu queria que você falasse pra nós Se já tem algum fruto desse esporte Já em outro futebol de elite aqui em Brasília Ou fora de Brasília Nós temos garoto no Paraná E garoto em São Paulo E temos aqui Por eu não ter condições A gente tem garoto no Brasiliense No Gama No Guará Pra todos os times A gente empresta os garotos Já trabalhar Porque a gente não tem condições Das competições que são muito caras Ok Gostaria que você falasse um pouquinho pra nós Sobre as suas agendas Onde vocês já foram E quais as próximas programações Pra esses dias? Ó, nós já fomos Eu mesmo Com os garotos Já fomos a São Paulo Mirassol Já fomos pro Rio Preto Já participamos de competições Em Caldas Novas no ano passado E esse ano nós estamos voltando a jogar Agora dia 12 De julho nós vamos dia 12 E voltamos dia 22 São 10 dias Com equipes tradicionais de futebol brasileiro Que são Guarani, Atlético Palmeiras, Ponte Preta E também temos garoto dentro do cenário de Brasília Que é no Gama No Brasiliense Que a gente não tem como aproveitá-lo aqui E cedemos pra eles Já garotos preparados Escolhinho de futebol Massa Real Então nós vamos Nós estamos terminando essa entrevista Agradecendo você ouvinte Você que tá aí no site Que Deus abençoe você Por esse trabalho E eu gostaria que a turma reunisse aqui E deixe os seus braços de vitória Você sabe André É o mesmo de caldo Bora, o Bruno puxa Vem aqui, encosta aqui figurinha Rapidinho pra acabar aqui Vocês vão demorar mais jogadão Com medo da tela Isso aqui é bom pra nós Pra que nós podemos ganhar material aí Alguém vai ver e pode nos ajudar Bora, Bruno puxa aí Se Deus está comigo Comigo ele está Se Deus está comigo Contra mim, ninguém será Se Deus está comigo Contra mim, ninguém será Garra Garra Raça União Massa Real